Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a divulgação de estudos que avaliam a inclusão dos alunos do Pronatec no mercado de trabalho. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o ministro da Educação apresentam o caderno de estudos Inclusão Produtiva Urbana, o que fez o Pronatec Bolsa Formação entre 2011 e 2014. Vamos acompanhar. Janine, acompanhado da ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ministra Tereza Campelo. O reitor do Instituto Federal de Brasília, senhor Wilson Conciani. O secretário executivo do Ministério da Educação, senhor Luiz Cláudio Costa. O secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do MDS, senhor Tiago Falcão. O vice-presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, senhor Marcelo Bender. O presidente do Conselho Nacional das Instituições da Educação, CNE, senhor Gilberto Gonçalves Garcia. E o diretor-geral do Senai, senhor Rafael Lucchesi. Poder se tomar assento? Neste momento, convidamos para apresentar dados de estudo sobre alunos egressos do Pronatec, publicados no caderno de estudos Inclusão Produtiva Urbana, o que fez o Pronatec, Bolsa Formação, entre 2011 e 2014, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Muito boa tarde a todos, a todas. Acho que estamos nesse espaço, sendo também, tendo a oportunidade de ser vistos aqui via internet, pela NBR. Mas estamos aqui os atores que têm ajudado a construir essa agenda estratégica para o Brasil, que é a agenda do Pronatec. Então, queria cumprimentar o nosso ministro querido Renato Janine. Em seu nome, todos aqueles que, na rede de educação, em especial no MEC, construíram o Pronatec e têm conduzido esse programa, que é um programa estratégico para a agenda do país, não só dando oportunidade de formação e qualificação profissional para trabalhadores e estudantes, mas, principalmente, atuando de forma decisiva para aumentar a qualidade da formação dos nossos trabalhadores. Então, queria cumprimentar a todos. Cumprimentar o secretário-executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa. Cumprimentar o Gerson Benz, secretário-executivo da Secretaria de Direitos Humanos, aqui presente, nos prestigiando. O secretário Tiago Falcão, que coordena o Brasil Sem Miséria. Secretário do Ministério do Desenvolvimento Social. O vice-presidente do Conselho Nacional de Rede Federal, do CONIF, Marcelo Bender. O presidente do Conselho Nacional de Educação. O reitor do Instituto Federal de Brasília, que nos recebe aqui e representa todos os reitores que conosco têm feito essa parceria fundamental na rede federal. O senhor Wilson Canciani. Cumprimentar também o companheiro e amigo Paulo Delgado, representando o CIE Nacional. Cumprimentar, em especial, o senhor Rafael Luquezzi, diretor-geral do Senai. Em seu nome, cumprimentar todos os parceiros do Sistema S, que nos ajudaram, de forma estratégica, a construir o Pronatec no Brasil. Não só Senai, Senac, toda a rede do Sistema S, mas, em especial, o Senai. Agradecer a parceria. Cumprimentar também o coordenador do MDS, que coordena a inclusão produtiva, Luiz Miller e todos os nossos presentes aqui do Ministério de Educação, Ministério de Desenvolvimento Social. Nós, hoje, em especial, estamos tratando de um dos aspectos do Pronatec. Os senhores sabem que o Pronatec foi um programa lançado pela presidenta Dilma em 2011, completando, complementando e apoiando um conjunto de estratégias fundamentais para que a gente melhorasse a qualidade do ensino no Brasil e da formação profissional. É lógico que o Pronatec se suma a iniciativas já muito exitosas que vinham sendo realizadas, em especial, ProUni, toda a ampliação e expansão da rede de universidades, a construção e expansão dos institutos federais, como este, tantos outros que foram construídos no Brasil. Certamente, nosso ministro Renato Janine vai falar um pouco sobre isso, e depois o Luiz Cláudio também. Então, o Pronatec vem, na verdade, se somar a esse conjunto de iniciativas. Eu tive a oportunidade de participar do grupo que ajudou a construir o Pronatec. E é uma alegria a gente poder, mesmo num programa tão recente, já poder apresentar um caderno de estudos mostrando alguns resultados. Então, hoje, nós vamos, em especial, estar tratando, falando um pouco dos resultados desse caderno de estudo, que é um caderno de estudo que olha e analisa, em especial, o Pronatec Bolsa Formação, de 2011 até junho do ano passado. O Pronatec, como eu disse, veio se somar a esse esforço de aumentar a qualidade dos nossos trabalhadores, estudantes, e de fortalecer uma ação que o Brasil necessitava muito, continua necessitando, que é aumentar a nossa produtividade. Às vezes, a gente fala em produtividade e as pessoas pensam somente em altíssima tecnologia. Quando a gente fala em melhorar a qualidade do trabalho no Brasil, aumentar a produtividade, isso está valendo para a qualidade dos nossos garçons, para a qualidade da população que trabalha na construção civil, na área de serviço como um todo. Portanto, a ideia de melhorar a qualidade do trabalho e aumentar a produtividade é fundamental para o momento que o Brasil vive. foi fundamental em períodos recentes e vai ser fundamental nesse momento que a gente se prepara para retomar o crescimento. Então, a nossa ideia era o quê? A ideia da presidenta Dilma, que ela perseguiu ao longo de todo o seu primeiro mandato e continua apostando muito nisso agora, nesse próximo período. Nós precisamos aumentar a produtividade do Brasil e, para isso, nós precisamos ampliar a oferta de cursos para a formação dos nossos trabalhadores e precisamos organizar a demanda. Essas duas ações não estavam se casando quando a gente pensou o Pronatec. Você precisava aumentar a oferta de cursos disponíveis para a população em geral, em especial para a população de baixa renda, e você precisava organizar a demanda. Então, o Pronatec veio para construir essas duas grandes ações. O programa, como eu disse, é um programa recente. Eu acho que esses estudos, eles nos ajudam a, primeiro, olhar essa trajetória, onde nós chegamos. Eu acho que ele é revelador de conquistas importantes que nós tivemos ao longo desses três anos e meio, quatro anos de execução do Pronatec. Ele nos ajuda a melhorar, qualificar ainda mais o Pronatec, portanto, construir uma estratégia de avanços e nos ajuda também a, olhando os dados, não avaliar os cursos de qualificação profissional, somente fazendo juízos de valores, muitas vezes preconceituosos. Então, na verdade, isso aqui é um convite para a reflexão, para que a gente olhe os dados, se depare com a realidade, veja como nós avançamos e conquistamos muitos, um caminho já bastante sinuoso que a gente veio construindo juntos e ajude que a gente continue evoluindo cada vez mais. Então, eu queria começar mostrando, eu acho que a ideia, pegando já um primeiro elemento que eu já passo a demonstrar, uma das principais críticas que se fazia ao Pronatec, logo que a gente lançou o Pronatec, era com relação à gratuidade. Então, de um lado, as pessoas diziam que você vai oferecer curso gratuito, então ninguém vai dar valor. E outros falavam, bom, curso gratuito deve ser um curso de baixa qualidade. O que nós queremos mostrar aqui é que, na verdade, os trabalhadores e a população dão deu um valor gigantesco ao Pronatec, e é por isso que nós temos números tão robustos. E dois, nós conseguimos, ao longo desses três anos e meio, em parceria com o Sistema S, com os institutos federais, oferecer cursos de qualidade, e esse é o resultado que nós queremos mostrar. Então, o primeiro dado mostra onde nós chegamos com o Bolsa Formação, não estamos falando aqui do conjunto do Pronatec, aquele Pronatec voltado não só para trabalhadores, como para estudantes do ensino médio. Nós, hoje, falamos, no final do ano passado, nós falamos em 8 milhões. Esses dados que nós vamos estar trabalhando são dados de junho de 2014. No caso do Bolsa Formação, eles analisam 2,8 milhões de matrículas dessas. Nós temos em torno de metade de 1,4 milhão de matrículas são matrículas construídas em parceria do Ministério do Desenvolvimento Social e do Ministério da Educação. Portanto, agradecer aqui a generosidade do MEC em que a gente possa estar apresentando dados que são dados comuns, coletivos, e o caderno de estudos é um caderno de estudos organizado em parceria MEC e MDS. Então, a estratégia é uma estratégia bastante exitosa. Você chega em 2,8 milhões de pessoas que são em cima desse universo que nós vamos cruzar com os dados de RAIS, com os dados de CAGED, com os dados de Cadastro Único. Todo conjunto de cruzamentos para tentar analisar quantas pessoas concluíram, se tiveram ou não inserção no mercado de trabalho em cima desses dados, desses 2,8 milhões. E aqui eu chamo atenção para o tamanho do esforço que a gente fez de chegar na população de baixa renda. Essa estratégia que foi construída em parceria MEC e Ministério do Desenvolvimento Social, que é a estratégia do Brasil Sem Miséria, é de garantir uma coisa que era uma preocupação muito grande do Pronatec, que é como fazer esses cursos de qualidade chegar para a população de baixa renda. Essa população que muitas vezes não tem acesso à informação, não tem acesso, nunca tiveram acesso a essas oportunidades, não era um público que tradicionalmente os cursos de qualificação profissional atendia, como fazer esses cursos chegar nessa população. E a equação que nós encontramos em parceria é de garantir que esses cursos fossem ofertados e as pré-matrículas fossem feitas na rede de assistência social, que está localizada exatamente na periferia das cidades. Então, em grande medida, ter conseguido chegar nessa população se dever ao fato de a gente estar trabalhando junto e dessas pré-matrículas serem ofertadas na rede de assistência social, que tem uma capilaridade enorme, que chega na população de baixa renda. E os cursos, aí a matrícula em si, feitas, obviamente, pela rede de educação, dentro dos institutos federais e dentro das instituições do sistema S. Então, a primeira grande questão são esses grandes números. Quem são esses 2 milhões e 800 mil? Quando a gente olha a distribuição dessas matrículas, a gente vê que nós conseguimos chegar na população de baixa renda, de fato, 33% desse público é do Bolsa Família, outros 30% não são do Bolsa Família, mas estão no cadastro único, ou seja, população que tem menos de meio salário mínimo per capita, adultos, jovens e adultos, e um público de 37% não cadastro único. Esse compõe aí o 100% desses 2 milhões e 800, mostrando o esforço e a vitória de ter conseguido chegar com cursos de alta qualidade para a população de baixa renda do cadastro único. Depois eu vou mostrar um pouco quem são esses jovens. Eu acho que um grande desafio, então, primeiro, o grande desafio de chegar na população de baixa renda, eu acho que dá para a gente levantar como primeira grande conquista, primeira grande vitória, que era uma dúvida quando a gente lançou o Pronatec. O Pronatec vai conseguir atingir esse objetivo, já que a gente nunca tinha conseguido fazer isso no Brasil, chegar para a população não só de baixa renda, com baixa escolaridade, sem carteira assinada. Aqui, uma outra grande dúvida, que é, nós vamos conseguir ter cursos com a capilaridade que a gente anunciava? Quer dizer, o Pronatec vai conseguir chegar nos pequenos municípios, nos médios municípios, ou vai se concentrar nas grandes cidades e nas capitais? Quando a gente olha o mapa de evolução, primeiro 2011, agora 2012, 2013, 2014, mostrando que nós chegamos a mais de 4 mil municípios no Brasil, 72% dos municípios, mostrando a capilaridade e a capacidade que nós tivemos de dar respostas e levar os cursos para o interior do Brasil, que era um dos nossos grandes objetivos, mostrando aí que, em parte desses municípios, com estratégias que foram construídas em parceria com o Sistema S, com os institutos federais, com os municípios, com a educação à distância, quer dizer, várias modalidades que permitiram que a gente também pudesse anunciar essa segunda grande conquista, que é, conseguimos, sim, interiorizar cursos de qualificação profissional de alta qualidade, ofertada para a população de baixa renda. Terceira grande questão que nos ajudou a construir uma agenda também de inclusão. Quando a gente começou, um dos grandes desafios era que parcela dos cursos que era oferecido, era oferecido de dia. E parte da população de baixa renda não trabalhava, ao contrário do que se imagina, do que alguns imaginam, a população de baixa renda no Brasil tem baixa renda não porque não trabalha, tem baixa renda porque não teve oportunidades, como o Pronatec acabou oferecendo, não teve oportunidade de estudar, não teve oportunidade de acessar um conjunto de informações, mas, trabalhando, queria ter acesso a esses cursos. Então, nós expandimos, principalmente, o Pronatec, garantindo que os cursos fossem oferecidos, ampliasse a oferta de cursos à noite, então, nós conseguimos chegar nesse desenho, a maior parte dos cursos, 41% dos cursos do Bolsa Formação oferecidos à noite. Eu acho que um dos desafios, nós vamos levantar ao final, é continuar garantindo que essa expansão se dê à noite, para garantir que a população que trabalha possa trabalhar e se qualificar, mostrando aí um esforço gigantesco daqueles que, tendo a oportunidade de fazer um curso, como os cursos que nós estamos oferecendo, se agarra, mesmo trabalhando de dia, de noite, fazendo um esforço enorme, tem participado desses cursos. Quem são esses brasileiros, mostrando não só que a gente chegou na população de baixa renda, mas eu acho que é uma vitória, ministro Janine, a gente poder dizer que a gente chegou em grupos que tinham e, historicamente, tiveram uma exceção laboral precária, como eram as mulheres, jovens que tinham menos oportunidade de trabalhar, jovens que não tinham tido oportunidade ainda no primeiro emprego, população de baixa renda fazendo curso de qualificação profissional e uma maioria de negros, mostrando que a gente está chegando não só na população de baixa renda, como está chegando naqueles que mais dificuldade tinham, naquele núcleo duro, que mais dificuldade de acesso à melhoria e qualificação profissional tinham no Brasil. Acho que essa é uma terceira grande conquista, vitória, a comemorar com os dados que nós estamos apresentando. Aqui, só mostrando que as mulheres são maioria em todas as faixas que tem feito o Pronatec. Muitos jovens, principalmente até os 29 anos de idade, mas, em todas as faixas de renda, nós estamos conseguindo incluir mulheres, que são mulheres, jovens, negras, na sua maioria. Portanto, uma tripla comemoração. Um outro dado que é importante mostrar aqui, como se distribuem os nossos ofertantes. Eu acho que, no ano passado, nós tivemos muita discussão em cima da rede privada, não Sistema S, não Institutos Federais, quando a gente olha a distribuição e oferta dos cursos de formação, do Bolsa Formação, dos cursos do Pronatec e do Bolsa Formação, a gente vê que há praticamente, a gente nem conta, se vocês fizerem a conta aqui, vai dar o 100%, que a rede privada praticamente não participou. Então, nós temos aqui o nosso grande ofertante, mais uma vez agradecendo a parceria para o senhor Luquezzi, do Senai, Senac, Rede Federal, com 17%, Rede Estadual, que nos últimos dois anos começou a participar cada vez mais, também foi aberto à Rede Estadual, e Senat e Senar. Esses são os nossos parceiros que compõem aqui e representam esse esforço e esse trabalho feito no Brasil. Agora, eu queria mostrar o que eu acho que são os dados mais importantes e talvez os que mais sejam hoje questionados. Sem conhecer os resultados, muita gente vinha dizendo o quê? Que a gente não tinha conseguido ter um bom resultado com relação à conclusão nos cursos de formação do Bolsa Formação. Isso não é verdade. Nós temos, no Bolsa Formação, nós temos uma taxa de conclusão média geral que está acima da média histórica que vinha sendo observada em cursos similares. Quando a gente olha a população de baixa renda, sobre a qual se coloca um preconceito muito grande, dizendo que era de baixa renda, de baixa escolaridade, ia estar fazendo um curso de graça e não ia concluir, a gente vê que essa população de baixa renda do Bolsa Família alcançou a mesma média nacional. Em alguns casos, até superior. Então, nós estamos em linha, nós estamos no mesmo patamar de taxa de conclusão que o restante da população que fez os cursos. Mas, independente de pequenas variações, eu acho que é importante dizer que nesse patamar de 80%, esse patamar de 80% está acima do que se conseguia historicamente nos cursos de formação, mostrando que a nossa taxa de conclusão ou a nossa taxa de evasão é menor, a taxa de evasão é menor do que a que historicamente se verificava. Eu acho que nós temos que fazer um esforço para melhorar ainda mais essa performance, mas nós não podemos trabalhar em cima de insinuações que não se comprovaram quando a gente olha os dados, olha a realidade, olha os números. Segunda questão que eu acho que é fundamental, olhar a taxa de aprovação, que também é alta. Tanto quando a gente olha a média geral, quanto quando a gente olha a população de baixa renda, de baixa escolaridade, em especial do Bolsa Família. Nós temos conseguido ter uma taxa de aprovação alta, nós temos conseguido manter principalmente a população de baixa renda nos cursos, concluindo o curso. Eu acho que isso é uma vitória para o Brasil, porque é uma vitória para cada um desses trabalhadores que tem melhorado sua inserção econômica, isso eu vou mostrar daqui a pouco, mas principalmente para o Brasil, que oferece esses cursos gratuitamente, mas esse curso custa para alguém. Custa para quem? Para o governo federal, que está pagando essa vaga. São cursos importantes que certamente essa população não teria oportunidade de fazer, se dependesse da sua própria renda. Em média, custos de R$ 2 mil. Nós pagamos a vaga, pagamos transporte, pagamos um lanche, garantimos com isso que essa população possa estar, tendo esta oportunidade, e é por isso que ela se agarra com as duas mãos nessa oportunidade, faz o curso até o final e tem tido um bom desempenho, que é a mesma coisa que nós temos visto no ProUni, também estudantes de baixa renda, que têm um desempenho igual ou superior ao restante dos estudantes na rede universitária. Por fim, eu queria mostrar alguns dados quebrando os últimos mitos e mostrando os últimos resultados que eu acho que são conquistas não só dos ofertantes, do MEC, nossa, que nos orgulhamos muito de ser parceiros nesse processo, mas em especial da população. Uma quarta, quinta questão que se colocava, que também era falaciosa com relação aos cursos que a gente vinha ofertando, é que esses cursos, lembro que não iam interiorizar, interiorizamos, não iam chegar na população de baixa renda, chegamos, não iam chegar em quem mais precisava, chegou. Eles não iam conseguir concluir o curso, concluíram, não iam conseguir ser aprovados, foram, sem rebaixar a qualidade. Esses cursos, depois o Luquez vai poder dar o seu depoimento, são cursos que não mudaram o perfil e nem se modificou o conteúdo, são cursos que a gente está dando com a mesma qualidade que se oferecia e se ofertava antes. Esses cursos, eles têm tido uma aderência muito grande ao que é a necessidade do mercado de trabalho no Brasil. Então, nós estamos ofertando cursos que são exatamente os cursos que se precisa no mercado de trabalho. E eu acho que esse próximo slide é um slide absolutamente fundamental. Aqui a gente tem um índice bem complexo que o pessoal desenvolveu. Depois, você vê que cada um desses slides aqui, a gente tem a página do estudo que nós realizamos, a várias mãos, publicados. E um desses estudos mostra exatamente a distribuição do índice de similaridade e cobertura relativa do Pronatec por município. Traduzindo até que ponto o curso que está sendo ofertado é exatamente aquela área que existia necessidade no mercado de trabalho em cada um dos municípios. E a gente vê o quê? Que existe, sim, uma alta adesão entre os cursos ofertados e as oportunidades de trabalho que existiam. Quer dizer, nós temos mais de 65%, mostrando a grande concentração em torno de 70%. 60%, ou seja, os cursos têm uma adesão muito grande. Isso aqui nós estamos falando do mercado formal. Quer dizer, se a gente for olhar ainda o mercado informal, os microempreendedores que não se formalizaram, as várias áreas que não estão no mercado formal e, portanto, não podem ser captadas por Caged, pela RAIS, a gente imagina que esses cursos vão ter uma aderência ainda maior. Então, eu acho que essa é uma vitória importante do nosso trabalho, da nossa parceria, que tem que ser, sim, cada vez mais melhorada. Agora, mostrando, esses aqui são alguns dos cursos, que são mais de 600 cursos que nós ofertamos para essa população que entra na estratégia do Brasil Sem Miséria. Aqui só alguns exemplos. Obviamente que os cursos para nível médio são outros cursos, mas é muito variado. São mais de 600 tipos de cursos ofertados, a pré-matrícula feita na rede de assistência social, para serviços em geral, cuidador de idoso, cuidador de criança, costureiro, eletricista, toda a rede de construção civil, como eu havia sugerido. E nós estamos remunerando a rede de assistência social para que nos apoiem nessa agenda de inclusão produtiva, tanto do Pronatec quanto de formalização de empreendedores, economia popular e solidária e assim por diante. Aqui eu acho que é um número também estratégico e fundamental. Até que ponto os cursos de formação e qualificação profissional que nós temos oferecido no Pronatec têm sido estratégicos para apoiar que essas pessoas melhorem a sua inserção no mercado de trabalho? Quando a gente vê os dados do total de indivíduos, a gente vê, aqui pegando os dados, 361 mil que já estavam no mercado de trabalho, ao terminar o curso, nós aumentamos em 73%, potencializamos a inserção no mercado de trabalho formal. Isso aqui nós não estamos falando do conjunto do mercado de trabalho informal, que em especial para a parcela dessa população é fundamental e continuará sendo. Quando a gente olha no público do Bolsa Família, que é um público que tradicionalmente tem uma inserção no mercado formal de trabalho muito menor, por quê? Porque tem estratégias de sobrevivência que não passam pela carteira assinada, são pequenos empreendedores, tem uma estratégia de sobrevivência que passa por conta própria, que a gente chama, a gente vê que a gente mais do que dobra a possibilidade de inserção formal, seja na formalização dos microempreendedores, seja o carteira assinada. Mostrando aí que a gente tem tido um resultado que pode ser comprovado hoje, e, portanto, temos um caminho para melhorar ainda mais essa estrada toda que a gente já trilhou. E, por fim, eu gostaria de apontar alguns grandes desafios, porque, como eu disse, o estudo, eu acho que ele nos ajuda muito a derrubar alguns preconceitos, a mostrar até que ponto nós acertamos, mas a mostrar principalmente o que a gente precisa aprimorar, melhorar para continuar com uma estratégia de inclusão social, de melhoria do nosso mercado de trabalho, de aumento da produtividade do Brasil e de ganha-ganha de todos nós. Eu acho que são, vou citar cinco desafios, dentre tantos outros, um deles eu já tinha colocado, que é aumentar os cursos noturnos para garantir principalmente para os trabalhadores, trabalhadoras, mas aqui a gente verifica também um estrangulamento muito grande nos homens, nos adultos, para poder estar cursando os cursos do Pronatec de dia, então aumentar os cursos noturnos. Segundo, existe uma demanda clara, no caso das mulheres, para que a gente tenha salas de acolhimento das nossas crianças, porque muitas delas, trabalhando de dia, não têm onde deixar a criança de noite para poder estar participando desses cursos. Em alguns casos, a gente tem construído estratégias em parceria com municípios, então esse eu acho que é um gargalo fundamental para melhorar ainda mais a oferta e garantir que as mulheres possam efetivamente estar conquistando essa oportunidade de ter cursos e se qualificarem. Tem um debate também importante com relação aos jovens, até que ponto a gente pode apoiá-los a construir uma opção pelo tipo de curso, que seja, atenda mais os seus interesses, portanto, como orientar os jovens para que eles optem por cursos mais consistentes com aquilo que é o seu desejo de entrada no mercado de trabalho. O quarto, como nós podemos aprimorar mais ainda as mesas de negociação, porque ao longo desse período a gente vem construindo mesas de negociação nos municípios, onde participa a rede de educação, os ofertantes, os empresários, trabalhadores, e por isso a gente tem conseguido ter uma adesão tão grande, uma coerência tão grande entre cursos ofertados e as vagas existentes, porque a gente vem olhando como o mercado de trabalho se posiciona em cada uma das diferentes cidades no Brasil. Nós temos que melhorar ainda mais essas mesas de negociação e aprimorar cada vez mais essa oferta, para que ela tenha aderência maior ainda ao mercado de trabalho e às oportunidades. E eu acho que nós temos um desafio gigantesco no próximo período, que é garantir esse match entre as vagas, entre quem se forma e as vagas, que nem sempre é um caminho fácil, preciso e especial para a população de baixa renda. Eu acho que talvez esse último seja o grande desafio a ser construído no próximo período, como os nossos estudantes que se formam, têm os seus currículos automaticamente colocados nas redes sociais, para que essas vagas, essas oportunidades de melhorar a sua inserção, porque muitos deles já trabalham, trabalham muito, mas agora com os cursos de qualificação profissional e com a certificação que esse curso proporciona, podem melhorar ainda mais a sua inserção no mercado de trabalho. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer a parceria e nos colocar sempre à disposição para que a gente continue aprimorando, melhorando e garantindo que esse país seja um país, que seja uma pátria educadora, levando a educação não só no conceito formal e estrito senso, mas no grande conceito incluindo nossos adultos nessas oportunidades. muito obrigada. Agradecemos à ministra Tereza Campelo pela apresentação dos dados e ouviremos os comentários do vice-presidente do Conselho Nacional da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, e senhor Marcelo Bender. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a excelentíssima ministra, Tereza Campelo, o excelentíssimo ministro Renato Chanini, nosso ministro da Educação, saudando, saúdo a toda a mesa. E também saudar aqui a plateia, nossos colegas do Instituto Federal de Brasília, nossos servidores, pessoas que estão ligadas de uma forma ou de outra ao Pronatec e que acreditam nessa política corajosa e, de certa forma, emancipadora, porque representa uma política de Estado que acredita na emancipação pelo trabalho, que acredita na emancipação produtiva, que acredita que, através do trabalho, o homem pode alcançar novos patamares na sua vivência, onde, no Brasil, até tempos atrás, nós não conseguíamos chegar nesse ponto de inclusão, de levar as pessoas que estavam, muitas vezes, longe das nossas escolas, longe do nosso processo formal de educação, a um processo que lhe aprimora e lhe traga valor ao seu trabalho, lhe traga valor, lhe traga novas posições no mundo do trabalho. O Conselho Nacional das Instituições Federais, o CONIF, representado pelos seus 38 institutos federais, CFET, ele, desde o início, foi um parceiro. Mesmo no seu processo de expansão, em que ainda estamos, onde saímos de 170 escolas, hoje vamos para mais de 600, numa perspectiva de chegar a alcançar todas as micro-regiões do país, principalmente na sua perspectiva de capilar, na nossa perspectiva de entrar para dentro do país, de ir onde não existia um equipamento institucional de formação federal, ele também se agregou ao Pronatec, claro que, não vou aqui listar os números, seria, a ministra já fez muito bem, mas se agregou a todo esse processo de expansão o Pronatec, onde ele pôde buscar, além do seu trabalho que já fazia através da extensão, através dos seus cursos de formação social continuada, também o trabalho junto, principalmente, a comunidades que não tinham ainda a possibilidade de ter acesso à educação profissional. E, nessa forma, também induzindo um grande número de famílias a seus filhos, a toda aquela comunidade, a que pudessem acessar também os institutos federais através das suas outras modalidades de educação ofertadas, desde formação inicial e continuada até cursos de pós-graduação, passando pelos cursos técnicos, pelos cursos tecnólogos e toda a carta de oferta. Nessa perspectiva, nós entendemos fizemos como parceiros e entendemos a grandiosidade do programa, que foi um programa cooperativo, mais cooperativo, solidário, onde as forças de formação do país, públicas e privadas, puderam se concatenar, puderam buscar na mesma mesa os espaços necessários à formação profissional e chegaram até onde, muitas vezes, não se tinha possibilidade. Eu falo isso a partir do trabalho que eu, antes de ser reitor, estive como professor, como diretor, participando, principalmente, do nosso programa Mulheres Mil, que era um programa onde, na perspectiva do gênero, buscava, e foi incluído ao Pronatec, melhorando esse programa, onde buscávamos grupos de mulheres em comunidades de risco, muitas vezes, para que pudéssemos levar até elas uma possibilidade formativa, mas também para que pudéssemos, muitas vezes, uma possibilidade de vivência, de uma nova vivência, de uma elevação, não só da sua entrega do seu trabalho, mas também uma elevação como pessoa, uma elevação cidadã. Isso, o Pronatec, nos deu essa grande possibilidade. Também, através da nossa capilaridade, chegamos a lugares onde não se pensava muito pouco a educação formal, quanto mais uma educação profissional. Os limites do Brasil, através das nossas escolas de fronteira, lugares, às vezes, na nossa extensão territorial tão grande, no norte, no nordeste, lugares que ainda com densidade muito pequena, mas que tivemos a oportunidade também de fazer o trabalho em que os institutos federais têm como missão, que é justamente num Estado que enxerga o social, de levar a educação, levar possibilidades gratuitas, possibilidades com que essas pessoas que estavam à margem pudessem se inserir nesse processo. Então, a grande perspectiva agora, nesse momento onde nós podemos fazer uma avaliação, onde podemos trazer todo esse estudo para dentro do nosso espaço de planejamento, dos institutos federais, onde podemos realinhar e conseguir chegar não só a mais pessoas, mas também com mais qualidade, com mais inclusão. essa é a grande perspectiva dos institutos federais. Nesse íntere, o CONIF, os institutos federais, colocam totalmente à disposição do MDS e de todos os parceiros outros que se colocam, não só ministeriais do governo, mas também parceiros externos, que estejam imbuídos nessa grande perspectiva de formação, de inclusão produtiva do Brasil. entendemos o Pronatec como uma política de soberania, onde fortalece o nosso país, fortalece as pessoas, no momento em que dá não só outras opções, mas começa a inserir o país num mundo produtivo que não existia. Não só levando as pessoas que não tinham nem essa, não vou dizer nem a capacidade, não tinham nem a possibilidade de enxergar esse novo mundo produtivo, mas um mundo produtivo cada vez mais qualificado, competitivo, o que o Pronatec junto com esse esforço todo do Ministério da Educação também, através dos seus investimentos e dos institutos federais já tem feito. Então, eu acho que o Pronatec é, vou chamar assim, essa segunda fase do Pronatec, ela só tem não só a melhorar, mas também a dar frutos que talvez nem consigamos vislumbrar ainda. Mas temos uma grande esperança que isso, que essa política se consolide e que esteja cada vez mais com mais parceiros e mais irmanada na perspectiva das demandas sociais e do mundo produtivo. Obrigado. Agradecemos o senhor Marcelo Bender, vice-presidente do CONIF, e ouviremos as observações do diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi. Boa tarde a todos. Queria começar saudando a ministra Tereza Campelo, ao ministro Renato Janini, ao Luiz Cláudio Costa, nosso amigo, demais membros aqui presentes. Eu esqueci minha caneta e tenho sempre um plano de aula, então eu fiz agora, improvisei no celular. A ministra Tereza Campelo colocou de forma muito pertinente e para nós do Senai é uma enorme satisfação a ministros ser parceiro do Pronatec e ser parceiro dessa iniciativa que lança luz sobre uma crítica muitas vezes centrada no histórico preconceito à educação profissional no Brasil, dentre outros preconceitos que nós precisamos iluminar com informação para que a gente possa avançar. A ministra Tereza Campelo tocou num ponto muito importante para uma agenda social de inclusão, de assegurar conquistas de 30 anos de democracia e assegurar possibilidades de integração competitiva da economia brasileira, ou seja, uma abordagem mais ampla que combine a necessidade de inserção competitiva, o que é absolutamente desejável, com uma ação de inclusão social com política para a juventude como diálogo de construção, que é a produtividade. A produtividade é um indicador síntese, mas, a longo prazo, a produtividade vai sempre refletir o padrão de educação médio. Então, ele reflete a necessidade de nós melhorarmos a qualidade da educação, uma vez que universalizamos o sistema, e o Brasil tem um sistema educacional que se universalizou recentemente, quando nós comparamos aos países centrais, nós temos 100 anos de atraso em relação aos Estados Unidos, em 1870, que é o dado mais antigo que a gente tem no Brasil, a população adulta brasileira tinha meio ano de estudo, contra os 5,4 anos de estudo dos Estados Unidos. Nós chegamos a 7,7 contra 13% dos Estados Unidos, que reflete mais ou menos os países da OCDE, ou seja, estão muito mais perto do que em 1870, ou os 3,8 anos de escolaridade da população adulta dos anos 70. Mas os Estados Unidos, assim como os demais países desenvolvidos, chegaram a sete anos e meio de escolaridade no início do século passado. Então, a gente poderia dizer que, em relação aos países avançados, nós temos um déficit de 100 anos de padrão educacional. E é claro que isso se traduz na história das mentalidades, nos preconceitos, na inclusão social, na produtividade, em várias outras dimensões da cidadania. A produtividade no Brasil também tem um outro grande problema que é a nossa matriz educacional. A história brasileira não ficou impune há quatro séculos de escravidão. O conceito de educação que nós temos no Brasil é um conceito academicista. O maior modelo de exclusão social que nós temos no Brasil é o sistema educacional. porque nos nove anos de ensino fundamental e nos três anos de ensino médio não tem uma hora de educação profissional. E, na minha geração, um de cada dez, uma pessoa jovem como eu, um de cada dez jovens ia para a universidade. Atualmente, se alargou isso, mas mais de 80% dos jovens não vão para a universidade. E o que o sistema educacional instrumentaliza essas pessoas? Como elas vão ao mercado de trabalho? Seguramente, a escola brasileira deve dialogar com o mundo do trabalho como forma de afirmação da cidadania, como dimensão de afirmação da cidadania, não só, mas também como dimensão da afirmação da cidadania. No Brasil, só se fala hoje de auge demográfico, e é verdade. Só que o Brasil está tendo uma transição demográfica de novo, bem mais célere do que está acontecendo com os demais países historicamente desenvolvidos. Na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, demorou 125 anos para o padrão de filho por família se reduzir de quatro para dois filhos. No Brasil, nós fizemos a transição demográfica em 25 anos. Então, nós, cada vez mais, temos que ter uma pegada do sistema educacional que seja capaz de preparar para a vida. Ademais, apesar de nós estarmos melhorando muito a qualidade da educação, nós ainda enfrentamos grandes desafios nessa dimensão. E temos um grande contingente da população brasileira, com pouco anos de estudos, que passou pela escola de forma muito breve. E vai estar na população economicamente ativa durante muito tempo. E não é razoável colocar para essas pessoas nenhuma perspectiva. Ouço e leio, sobretudo, economistas conservadores a se manifestar publicamente que a agenda de educação para adultos é uma agenda perdida. eu acho que a agenda pela inclusão social no Brasil, um país com enormes desigualdades sociais, nunca pode ser colocado como uma agenda perdida. E, seguramente, a educação profissional deve ser um caminho cada vez mais afirmativo nas possibilidades de inclusão. Seguramente, poderemos dizer que seria um Pronatec é, na prática, um Bolsa Família 2.0, pela sua possibilidade de inclusão real. E o arranjo institucional do Pronatec foi de uma inteligência fantástica, porque está exatamente enxergando esse gatilho demográfico e mobiliza todos os atores sociais numa agenda voltada pela inclusão, pela necessidade de incorporação e ganhos de produtividade. Essa é uma agenda extremamente importante que reúne não só os atores de agenda pública, como os institutos federais, mas o Sistema S, o Senai, o Senac, o Senar, as redes estaduais, numa agenda de Brasil, numa agenda de cidadania, numa agenda de inclusão social. Falar que a economia, ela tem ciclos, e esses ciclos, e é normal isso, são muito mais curtos do que os resultados dos sistemas educacionais que são geracionais. Qualquer crítica que se faça hoje à situação momentânea porque passa a economia que é normal na lógica de ciclo econômico e acontece com todas as economias do mundo, inclusive a nossa, e cotejar isso com a necessidade de nós construirmos o que está sendo feito hoje no Brasil, o maior programa de educação profissional da história do país, é uma visão absolutamente descentralizada da lógica dos fatos e dos resultados efetivos do nosso sistema educacional. E para adicionar uma outra vacina importante a uma crítica indevida que se faz ao Pronatec, é com relação ao número de cargo horário dos cursos de formação inicial. Primeiro, esses são cursos decisivos que vão assegurar a profissão para a grande maioria das pessoas e que condiz absolutamente com o mercado de trabalho. Na indústria, que eu conheço melhor e que certamente tem uma composição de exigências e de requisitos maiores do que a média de mercado de trabalho, como é o emprego no chão de fábrica? 3% são engenheiros, 18% são técnicos e os demais são de formação inicial, ou seja, na composição do Pronatec, onde tem mais de 30% de cursos técnicos, está acima da média de mercado e está avançando do ponto de vista de qualificação de capital humano, cotejado à realidade do mercado e essa lógica não se aplica. Certamente, a agenda do Pronatec é uma enorme contribuição à história do Brasil, à história de inclusão social, de correção dos nossos desvios históricos que nós temos no sistema educacional brasileiro e que nós temos uma agenda de futuro importante a ser construída. Nessa agenda de futuro, seguramente avançar num eixo já profissionalizante para esse contingente de mais de 56 milhões de brasileiros adultos que não completaram o ensino fundamental e que não têm nenhuma profissão, seria uma agenda de inclusão social extremamente importante. Avançar na flexibilização de cursos à distância como o MEC vem fazendo hoje e com o itinerário formativo que é a forma com que o estudante vai fazendo ou o profissional vai fazendo um conjunto de cursos fixos e ao final por vários caminhos possíveis e que têm aderência à trajetória e ao percurso profissional dessas pessoas, eles podem ter uma qualificação técnica. Enfim, essa é uma agenda afirmativa para a sociedade brasileira. Acredito que não seja um programa de governo, apesar de ser do atual governo, mas deve inaugurar uma visão histórica que descortina para o futuro como uma política de Estado. Muito obrigado. agradecemos ao senhor Rafael Luquezzi. Senhoras e senhores, ouviremos o ministro de Educação, Renato Janini. Boa tarde a todos. Cara Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Caro professor Wilson Conciani, nosso anfitrião como reitor desse Instituto Federal. Luiz Cláudio Costa, secretário executivo do MEC. Tiago Falcão, secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social. Presado Gerson Bem, secretário executivo, representando o ministro da chefe da Secretaria de Direitos Humanos. Cara Juana Nunes Pereira, secretária de Educação e Formação Artística e Cultural, representando o ministro da Cultura, Juca Ferreira. Presado Gilberto Garcia, presidente do Conselho Nacional de Educação. Caro Marcelo Bender, aqui representando a presidência, aliás, vice-presidente do CONIF, Conselho de Reitores dos Institutos Federais. Presado Rafael Luquezzi, diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Carlos Artur Areias, secretário substituto da CETEC, do MEC. Presada Nilce Rosa da Costa, secretária executiva do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Divino Mario San Siqueira, superintendente de Desenvolvimento e Educação do Estado de Tocantins. Bárbara Melo, presidente da UBS. E presados reitores, comunidade acadêmica, dirigentes dos vários ministérios aqui congregados, entidades representativas, parceiros, senhoras e senhores. Este momento que mostra muito bem a parceria de vários ministérios e que destaca todo o papel que temos tido em conjunto no desenvolvimento social e no combate à fome, é particularmente importante, porque ele atende a uma das demandas mais necessárias e, ao mesmo tempo, mais postergadas da sociedade brasileira, que é justamente a inclusão social. Nós estamos num momento de particular a sensibilidade social e política. Este ano não tem sido um ano fácil, nem pela economia, nem pelo ambiente político, mas, por isso mesmo, é necessário nós vermos as coisas numa escala um pouco mais longa. E eu vou aproveitar do fato de que Tereza Campello e Rafael Luquezzi expuseram, com singular maestria, os dados do Pronatec e da sua consecução para tentar uma reflexão mais política e mais de longo prazo. O Brasil tem tido, desde o ano de 1985, ou seja, desde três décadas, uma trajetória consistente, bem-sucedida, de fortalecimento democrático, para não dizer de criação democrática. 1985 não foi o ano da redemocratização, porque, a rigor, nunca tivemos uma democracia sólida no país antes disto. Eu costumo, antes de 1985, reconhecer como democráticos apenas os 19 anos que vão da queda da ditadura do Estado Novo, em 1945, à queda da tenra democracia que foi assassinada em 1964. O regime que foi constituído desde 1985 é muito diferente do que houve antes. Ele, desde o começo, conhece muito mais liberdade política. Partidos que estiveram proibidos durante praticamente toda a vigência da primeira experiência democrática brasileira com os comunistas, estiveram, desde o começo da experiência de 1985, livres para fazer sua pregação. Movimentos sociais tiveram reconhecido seu protagonismo. Houve esforços significativos, abrangendo cada vez mais amplos segmentos da sociedade para mudar o perfil do Brasil. Eu costumo dividir em três etapas o que desde então sucedeu e afirmar que estamos na passagem de uma terceira para uma quarta etapa. A primeira etapa foi a da construção das instituições democráticas. Foi uma luta que durou pelo menos 21 anos, desde o dia do golpe de Estado de 1964 até o fim da ditadura, que alguns chamam agora de civil militar, para não colocar responsabilidade do que aconteceu apenas nas Forças Armadas, mas também nos seus aliados, associados, cúmplices dentro do mundo civil. Este período teve um partido que protagonizou essa luta, que simbolizou essa luta, que foi o MDB, depois chamado PMDB, que lutou por causas que soavam muito difíceis, que soavam muito minoritárias, que eram alvo por vezes até mesmo de desprezo, mas que foi conseguindo galvanizar a sociedade, até que em 1985, não só este partido, mas outros, conseguiram, por fim, a ditadura e estabelecer um regime que, daí a três anos, daí a um ano, elegia uma Assembleia Constituinte, e daí a três anos a Constituição mais democrática de nossa história. Constituição esta que foi muito criticada no seu início, porque seria muito fantasiosa, mas cujos numerosos itens programáticos vêm sendo, especialmente nos últimos governos, implantados. Então, o que eram palavras foi se tornando realidade. E cada vez mais uma ação que envolve não só executivo, legislativo, mas também judiciário, pela ação decidida do Supremo Tribunal Federal em defesa dos direitos humanos, tem feito que o nosso país mude de perfil e consolide um perfil democrático que, repito, nunca antes tivemos. Nunca tivemos uma sociedade em que a liberdade de expressão, de organização fosse tão grande e que, ao mesmo tempo, ela pudesse produzir efeitos, porque, organizando-se, as pessoas conseguem mudar a sociedade. Essa é o que eu chamo de primeira agenda democrática da nossa história, a qual se segue uma segunda agenda, que é a da consolidação da moeda. O momento em que termina a ditadura militar é o momento em que o país está praticamente exangue. a economia está em pandarecos, o país está bastante crítico em termos mundiais, os primeiros anos do regime democrático têm que lidar com esse péssimo legado, e, no entanto, depois de várias experiências, a economia se consolida, quer dizer, a moeda se consolida e a inflação muda de perfil. Hoje, quando vemos pessoas preocupadas com 6,5% de inflação, que, obviamente, não são um número para nos deixar felizes, é bom lembrar aos mais novos que essa inflação em três dias, não em 365 dias, mas em três dias, apenas 20, 22 anos atrás. Ou seja, um avanço grande ocorreu e a consolidação da moeda é decisiva para haver confiança das pessoas entre si e das pessoas no futuro. Quando você tem moeda minimamente estável, você consegue poupar, você consegue projetar o seu futuro, você consegue construir o seu futuro e você consegue também negociar com os outros sem o nível de exploração, de engano, que podia acontecer às vezes simplesmente retardando dois dias o pagamento de uma dívida e, portanto, reduzindo-a em 4% ou 5% do seu valor real. São fatores que a gente esquece e é muito bom que a gente tem hoje esquecido o mal que é uma ditadura, o mal que é uma inflação, porque é sinal de que nós demos um passo, nós não vivemos mais nessa conjuntura. E honra-se faça ao partido que, depois de lançado o plano real, foi capaz de assumir a sua defesa, o plano esse lançado pelo presidente Tamar e depois assumido pelo partido seu sucessor, o PSDB. Uma terceira etapa e mais difícil de todas é a etapa da inclusão social. A sociedade brasileira viveu décadas de inflação, viveu décadas da ditadura mais recente, mas ela viveu séculos de exclusão social, de repressão, de opressão hierárquica. Mas ela também viveu, assim como todo o período da ditadura militar foi presenciado por uma luta democrática contra a ditadura, assim como o período da inflação, foi também o palco de lutas para pôr fim à depreciação da moeda, a luta contra a exclusão social começa praticamente desde o início dela, desde pelo menos 1580, que é a data provável da criação do Quilombo de Palmares. Uma luta muito longa, em 1580, até o começo da década passada, quando finalmente a luta pela inclusão social se torna a parte integrante e renunciável da agenda política brasileira, são mais de quatro séculos. reconhecemos as contribuições dos governos desde o presidente Itamar Franco a essa nova agenda, mas temos que afirmar que ela se torna uma agenda irrenunciável desde a presidência Lula. Quando Lula, recém-eleito, diz no Jornal Nacional, ao lhe perguntarem sobre como será o respeito aos contratos, etc, etc, ele diz, tudo bem, vocês não vão perguntar sobre a fome, não vão perguntar sobre a miséria, ele muda a agenda. Ninguém hoje concorre a um cargo no Poder Executivo eleito brasileiro sem ter um compromisso pelo menos vocal com os programas sociais. Ninguém. Não há a menor chance de alguém se eleger prefeito, governador ou presidente da República se não prestar o compromisso de que vai melhorar os programas sociais. Podem os compromissos ser variáveis, podem os projetos ser melhores ou piores, o fato que isso entrou na nossa agenda. A sociedade brasileira não reconhece mais como digna uma situação de exploração como a que vivemos. Eu me corrijo, porém, reconhece sim. Este é um espaço de luta ainda e, quando a gente vê as pesquisas feitas com manifestantes, mesmo nas ruas estes anos, a gente vê que há uma parte da sociedade brasileira, não estou dizendo que todos os manifestantes partilham essa ideia, mas há uma parte que considera que a miséria é culpa dos miseráveis, que considera que os programas sociais protegem pessoas que não se esforçam por eles. É muito importante ter sempre em mente os dados que apresenta a ministra Tereza Campelo para ficar muito claro como esta não é verdade, como esses programas têm sim uma porta de saída e uma porta de saída muito boa, uma porta emancipatória. Há um slide dela, que ela não passou hoje, mas que eu adoro, é um slide que mostra a linha de miséria. Vou tentar fazer de memória. Antes do Bolsa Família, digamos em 2002, nós temos a miséria em torno de 10%, pouco menos no conjunto, mas ultrapassando 10%, chegando a 12%, sobretudo na faixa dos 10 anos de idade, o que é de uma crueldade espantosa, quer dizer, pensar que justamente aqueles que estão no começo da vida são os que mais tinham miséria. alguns anos de Bolsa Família reduzem isso a menos da metade. E o Brasil sem miséria, desde 2011, justamente no período de gestão da ministra Tereza Campelo, reduz tudo isso a uma flatline de um, um e pouco por cento. A miséria no Brasil hoje é um, um e pouco por cento. O topo, que estava nos 10, 12 anos, hoje está nos 60, 70 anos, se não me engano, com um e meio por cento. mas nós temos uma redução que é praticamente a mesma em todas as faixas etárias, o que é muito significativo, porque indica que certamente temos ainda um desafio, certamente esses são os grupos mais renitentes, com mais dificuldade de se emanciparem da miséria, e por isso mesmo a busca ativa, que é uma marca do MDS, é tão importante. E também foi mencionada pelo Rafael Luquezzi, necessidade de busca ativa. não é você pedir inscrições, não é ter algum tipo de balcão, é, ao contrário, você ir atrás e procurar fazer isso tudo. Essa é uma terceira agenda e, de todas as três, convenhamos, é a mais difícil, porque esta agenda se choca com um hábito da hierarquia social, se choca com um bônus da desigualdade social, de que se aproveitam algumas pessoas mais abonadas para se satisfazerem da injustiça que é estarem em uma sociedade desigual, na qual alguns privilégios são dados, dos quais jamais pretenderíamos vivenciar se estivéssemos na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, são sociedades que constituíram um etos de maior justiça social, mas ainda é uma batalha importante a ser travada no Brasil, uma batalha pelos corações e mentes, ao mesmo tempo que se luta por isso. porém, essa terceira agenda vai, ainda inconclusa, porque ela é de mais difícil conclusão, necessitar uma quarta agenda, que é a agenda da qualidade dos assim chamados serviços públicos. Nós temos, com esse quadro todo, ainda deficiências significativas na educação pública, na saúde pública, na segurança pública, no transporte público. Não por acaso, eu menciono alguns dos itens que levaram aos protestos de 2013, protestos que, em boa parte, começaram com o transporte público e depois se espraiaram para a educação e saúde públicas e, se não, pediram melhor a segurança pública porque a segurança pública estava batendo nas pessoas que protestavam, mas que, certamente, as pessoas quereriam que esses fatores todos sejam dignos da sociedade em que vivemos. Melhorar esses serviços, e creio que a palavra serviço é até insuficiente para dar conta deles porque educação, saúde, são muito mais do que serviços, mas melhorá-los é uma das missões mais importantes que temos agora. E isso tudo se casa com as questões que estamos vivendo aqui. Porque o que nós temos se sairmos desse farol mais distante de pegar quatro agendas que vão se desdobrando nos últimos 30 anos e se nós pensarmos mais proximamente os últimos anos. nós temos com os programas sociais a obediência ao mandamento constitucional, mas, sobretudo, ético, moral, de criar programas que sejam uma espécie de SAMU, de pronto-socorro, de salvação de pessoas que estão em risco praticamente de vida, que é a situação com a qual o Brasil se deparava quando tinha mais de 10% das suas crianças na miséria. Então, isso tudo exigiu medidas que, num certo sentido, eram urgentes, também eram emergenciais, mas, gradualmente, foram se constituindo programas mais permanentes, programas mais sólidos. É errado pensar que os programas dos governos Lula e Dilma atenderam apenas à emergência. Por exemplo, o caso do Mais Médicos. O mais visível do programa do Mais Médicos, que é conjunto do MEC e com o Ministério da Saúde, é a presença de médicos, parte deles estrangeiros, no interior do país, atendendo a comunidades que mal tinham assistência médica. Mas isso é a parte, vamos dizer, emergencial. A parte estrutural é a construção de novas faculdades de medicina, públicas e privadas, é a concepção de uma carreira médica diferente, e amanhã nós teremos o grande prazer de anunciar os resultados do primeiro edital do Mais Médicos para faculdades privadas de medicina, que vai ser também um passo importante. Isso é estrutural, isso é estruturante. Nós saímos da emergência que é necessária, nós fizemos o pronto atendimento e o fazemos, mas estamos estruturando. Um segundo momento, para além dos programas sociais, é a valorização real do salário mínimo. O salário mínimo brasileiro, criado na década de 1940, desde então só fez despencar, mas nos últimos anos ele ganhou valorização real, obedecendo ao mandamento, repito, constitucional e ético. Neste caso, as pessoas estão recebendo o salário pelo seu trabalho. Elas têm esse salário, não há nada de assistencial. É o salário mesmo que elas recebem. E a terceira etapa disso é o Pronatec. Nada simboliza melhor a terceira etapa do que o Pronatec. É a qualificação profissional para que as pessoas disputem no mercado de trabalho remunerações melhores pelo serviço que prestam. Então, esse enunciado tem um significado emancipador que é de primeiríssima ordem. Ele significa que essas pessoas que melhor se qualificam, e esse instituto é um dos lugares, uma das casas desta qualificação, essas pessoas não devem nada a ninguém, se bem que devem tudo a todos. Não devem nada a ninguém, é uma forma de dizer que simplifica, porque, ao mesmo tempo, devem isso a um esforço da sociedade como um todo. Devem isso a políticas públicas que colocam como prioritária essa qualificação profissional. devem isso a parceiros, tanto do Estado brasileiro, quanto das unidades da federação, quanto do Sistema S, também representado aqui pelo Rafael Luquezzi. Todo esse trabalho pretende, então, garantir as bases econômicas, a infraestrutura produtiva para que o Brasil possa resolver de vez certos problemas de exclusão. Quando ouvimos os números, tanto os das realizações quanto os das promessas, são números grandes, são números portentosos. Quando pensamos que temos dezenas de milhões de pessoas que ainda são o alvo de uma qualificação profissional maior, isso é fundamental. Do que eu tinha preparado, e boa parte do que foi falado por Tereza e por Rafael, melhor do que seria por mim, eu reservo só uma parte para pegar três grupos, três grandes perfis de públicos do Pronatec, para vermos isso, alunos jovens, escolarizados, filhos de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. São dos grandes alvos numéricos deste programa. E que, desta maneira, permitem que eles tenham uma trajetória de vida, um voo de vida melhor do que seus pais tiveram. Que é uma das grandes coisas dos nossos tempos. Num país como o nosso, sobretudo, é normal que os filhos cresçam mais que os pais. Aliás, até fisicamente, até mais altos, são geralmente devido a melhor alimentação, mais exercício. Mas é normal, isso é bom. Mulheres mais velhas com filhos em idade escolar que passaram e passaram por grandes dificuldades causadas pela pouca escolaridade, pouca experiência em emprego, por terem uma jornada de trabalho mais penosa, por terem a dificuldade, às vezes, como disse a ministra Tereza, de terem creche onde possam deixar os filhos enquanto estudam, enquanto trabalham. Tudo isso faz parte disto. E ainda homens mais velhos, chefes de família, que abandonaram o estudo cedo pela necessidade de trabalhar. O Brasil tem uma grande dívida, tem grandes dívidas. Nós temos dívidas com os miseráveis ou com os pobres que, ao longo da nossa história, foram discriminados e privados da possibilidade de florescer. E também temos dívidas com aqueles que não puderam educar-se na hora certa, educar-se na idade certa. Um dos programas de como é que mais se orgulha é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, ou seja, aos seis, sete, oito anos. Mas nós temos uma dívida muito grande para as pessoas que ficaram para a idade, vamos chamar assim, errada, para as pessoas que não tiveram oportunidade no seu momento e que devem ser consideradas. Nós temos que ampliar as oportunidades para eles. Eles são um dos grandes públicos para o ensino à distância, por exemplo, em geral, um dos grandes públicos para nós os qualificarmos sob todos os aspectos, profissional, pessoal, cidadão, que aí estão presentes. Então, eu penso que este momento de um balanço da inclusão produtiva urbana, este balanço de mostrar o que o Pronatec e a Bolsa Formação fizeram nos três anos que vão, 2011 a 2014, este momento de celebração desta parceria que nos une, nós que aqui estamos, também é um momento muito importante para a gente ver bem os caminhos que o país está trilhando. 12, 13 anos de ação decidida, concatenada, estruturada na direção da inclusão social, não são contestados por um ano de crise, por dificuldades econômicas que, como disse o Rafael, fazem parte da vida. Todas as nações têm suas crises econômicas e eu duvido que haja alguma pessoa aqui que não tenha, ao longo de 12 anos, tido pelo menos uma crise na sua vida pessoal, profissional ou produtiva. Então, nós podemos dizer que o Brasil está no caminho certo com políticas de Estado, políticas que foram adquirindo um perfil maior do que seus próprios proponentes, mas que estão na direção certa e merecem ser continuadas. Muito obrigado a todos e parabéns a todos os protagonistas deste evento. Agradecemos ao ministro Renato Janine e informamos que os cadernos de estudo serão distribuídos agora na saída do auditório. Está encerrada a cerimônia do lançamento do caderno de estudos Inclusão Produtiva Urbana, o que fez o Pronatec e Bolsa Formação entre 2011 e 2014. A todos uma excelente tarde. Você acompanhou ao vivo de Brasília a apresentação do caderno de estudos Inclusão Produtiva Urbana, o que fez o Pronatec e Bolsa Formação entre 2011 e 2014. A publicação avalia a inclusão dos alunos do Pronatec no mercado de trabalho. O estudo foi apresentado pela ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e pelo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, que comentou o estudo. De acordo com o levantamento, quase 3 milhões de pessoas se inscreveram em cursos do Pronatec. O programa alcançou mais de 4 mil municípios do país. A maior parte dos cursos, 41%, é oferecida no turno noturno e 64% das turmas são formadas por mulheres que são maioria em todas as faixas de renda. Outro dado levantado pelo estudo diz respeito à taxa de conclusão e aprovação na população de baixa renda entre os beneficiários do Bolsa Família. O índice ultrapassou os 80% e ficou na média do índice da população em geral. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música